Música Ao meu lado, Lea Lagares do Sebrae Nacional, que foi premiado aqui no Líderes da Saúde. Lea, qual a importância para o Sebrae receber um prêmio como esse? Primeiro, assim, para qualquer empresa, é extremamente importante, para nós do Sebrae, em especial, porque mostra, ou é o reconhecimento, como qualquer prêmio, é o reconhecimento de um trabalho executado. Não se recebe prêmio com antecedência, recebe-se depois de um trabalho prestado. Então é extremamente importante esse reconhecimento.